Fala pessoal, beleza? Então, hoje eu quero fazer aqui um unboxing de um produto que a gente recebeu aqui. Essa caixinha aqui é um TV Box, é isso aí. Modelo DC 400, TV Box Mirage, DC 400. Ele é um produto da Multilaser, é uma opção assim boa e barata. Eu digo que é a melhor opção agora para o ano de 2023. A gente recebeu aqui para fazer esse unboxing, através de um parceiro nosso, da Fórmula Informática. Aqui da cidade, eu vou deixar o contato dele aí no vídeo. Facebook, Instagram, WhatsApp, pode falar com o Jaques. Beleza? E aproveitando já, eu peço para que vocês deixem o seu curtir, like aí no vídeo. Compartilhe aí com os amigos, para quem tem interesse em comprar uma TV Box. Pelo que eu observei em outros reviews de produtos aí, dessa marca, desse modelo. O pessoal falando muito bem. Inclusive, ele está superando aquela chinesa, aquele modelo chinês, que é a MXQ Pro. É isso aí. Então, essa aqui tem uma qualidade muito superior àquela chinesa. Muitos ainda vão dizer, aquela chinesa ainda é melhor. Mas é que essa aqui tem algumas vantagens acima daquela e eu vou estar comentando aqui no decorrer do vídeo. Beleza? Deixem seu curtir, like, compartilhem e deixem os comentários aí embaixo do vídeo também. Beleza? Por que ela é boa? Por que ela é uma opção boa agora para o ano de 2023? E ela é melhor do que aquela chinesa? Primeiro, por quê? Ela é homologada pela Anatel. Isso é um grande diferencial. Sabemos que muitos produtos vêm de fora e alguns não são homologados, mas esse aqui, esse modelo, ele é homologado pela Anatel. Ele tem a garantia ali também de um ano, direto com o fabricante. Ela está especificada aqui na caixa. Deixa eu ver aqui, a garantia de um ano. Homologado pela Anatel, ali dentro. Depois eu vou mostrar. Eu já abri ela para conhecer, né? Antes de fazer o vídeo. Digamos assim, ela é uma opção muito boa para navegação com os aplicativos que vão estar instalados ali, né? Tem uma navegação rápida, fluida, né? E o tempo de resposta ali com o controle remoto junto com a TV é quase que instantâneo. Tudo isso graças a um processador que ela tem, né? É um quad-core. Ele tem 1 GB de memória RAM. Eu peguei essas informações lá do fornecedor mesmo, da própria Multilaser, certo? Ele tem 8 GB de memória flash, né? Então, dá para instalar bastante programa aqui dentro. E tem a opção aqui dentro, para colocar no próprio aparelho, a opção para você instalar um SD card de até no máximo 64 GB. Ele já vem com Android 10, duas portas USB, uma saída HDMI. Eu vou mostrar ali dentro também no próprio produto, tá? Ele tem duas opções de conectar à internet, uma via Wi-Fi e outra por cabo de rede também. Beleza? Vamos abrir aqui para ver como é que é o produto em si, fisicamente. Vocês veem que vem uma caixinha bem bonita, bem reforçada, inclusive, né? Aqui vem um manual de instrução, né? Mostrando todas as especificações, como conectar, visão do produto, principais funções. Aqui dentro, eu já estive vendo, ele tem as configurações também do aparelho, né? Deixa eu achar a página aqui. Ó, aqui a gente pode ver as especificações técnicas, né? Aqui realmente é o que está aqui, né? Por isso que ele é homologado também, né? Podem ver que tem 1 GB de RAM, 8 GB de flash, Wi-Fi, sistema operacional Android 10 e as outras opções aqui também. E a resolução do vídeo é Full HD, ou seja, 1080 pixels com 60 FPS. Beleza? Esse aqui é o manual, é interessante ler porque ele contém bastante informação útil. Aqui é o TV Box, eu vou deixar ele de lado, vamos ver as outras opções primeiro. Aqui é o familiarizado controle remoto, né? Padrão aí, quase que igual aquele do MXQ Pro, né? Só muda o nome aqui embaixo, mas o controle em si é igual, né? Ele vem um cabo HDMI, já para conexão também, né? A fonte, é uma fonte de 5 volts, 2 amperes, com 10 watts. É, roga aqui embaixo, está difícil para ver aqui, eu quero ver se foca aqui no vídeo, mas é que ele está ruim para enxergar aqui. É, é 10 watts. 10 watts, 2 amperes, uma saída de 5 volts, né? E aqui embaixo, olha só que legal. Normalmente a gente compra os produtos e eles nunca vêm com pilha, né? E olha aí, eles mandaram duas pilhas palito, para o controle remoto. Bacana, hein? E aqui, o TV Box. Olha só, marca Mirage. Você pode ver que ele cabe tranquilo na palma da mão. Ele é bem levezinho, não é nada pesado, né? Ele é, inclusive, um pouco mais pesado que aquela versão chinesa, MXQ Pro. Aquele lá é um pouco mais leve e esse aqui é um pouco mais pesado, mostrando um pouco mais de qualidade já, né? E aqui embaixo, vocês podem ver os números de série. Olha aqui, ó. Anatel, homologação da Anatel. Aqui embaixo, ele tem o QR Code. Ele vai pedir para fazer uma atualização de software, depois, quando conectado à internet. Aí, aqui do lado, nós temos a entrada de força. Aqui, a saída óptica de áudio. HDMI, entrada para LAN, caso você não tenha Wi-Fi. E uma saída de áudio e vídeo. Beleza? Que já pode conectar, inclusive, naquelas TVs, onde não tem a opção do HDMI, né? Ou do áudio, no caso. Você já pode fazer por aqui também. Duas USB 2.0. E aqui é a entrada para o cartão SD. Beleza? E aqui, ó. Ledzinho, indicando. Né? Aqui desse lado não tem nada. Aqui também não. Né? Então, esse é o TV Box Mirage. Bacana, hein? Bem bonito. Cheirinho de novo também. Modelo DC 400. Beleza, pessoal? Esse produto nos foi emprestado pelo nosso parceiro aí de negócios. Da Fórmula Informática. Você pode entrar em contato lá com o Jax. Eu vou deixar os contatos aí embaixo. Facebook, Instagram, WhatsApp dele. E pode estar adquirindo diretamente com ele aqui esse produto. Beleza? Gostaram do vídeo? Deixem seu like. Compartilhem. Deixem seus comentários. E mostrem para outras pessoas aí que têm interesse em estar adquirindo uma boa opção de TV Box agora para esse ano de 2023. E também não desmerecendo os produtos chineses. Porque esse aqui também veio da China. A única diferença é que ele é homologado no Brasil. E outros não são, né? Então esse aqui você pode comprar porque tem a garantia de um ano, né? E sabendo que ele também é homologado aqui no Brasil. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!